Música Fala galera, mano Wimp aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando pra vocês Dead Cells Que é um jogo indie, muito no estilo de Metroid, Castlevania, Symphony of the Night Tem uma pegada um pouquinho de Dark Souls, ok, na questão da dificuldade E esse jogo galera, é o seguinte, ele tá em Early Access, lá na Steam, ok Ele foi recém liberado lá, ele tá no valor de R$27,90, tá, pra quem quer adquirir o game E ele está em fase de desenvolvimento, beleza Então qualquer tipo de bug que você encontrar no jogo, caso você for adquirir o jogo e tudo mais Você pode estar reportando no fórum que tem dentro do jogo, que é o Early Access Fórum aqui pra você Vai te direcionar diretamente pro fórum da produtora desse game aqui, tá bom A gente pode ver que ele ainda não tem algumas outras traduções, né Espanhol, Alemão, no caso aqui Holandês, Espanhol, Italiano, Russo Mais linguagens vão estar chegando Lá no próprio Steam fala que ele futuramente vai ter linguagem em PT-BR, beleza E assim, pra quem é fã de Castlevania, Symphony of the Night, assim como eu, vai apaixonado desse jogo, tá Então vamos configurar, vamos configurar, vamos conferir aqui galera, de primeira mão junto com vocês Ok, Stiggy Desde quando eu vi pela primeira vez ele na Steam, no Greenlight, eu falei Porra, cara, fantástico E, visuavelmente, ele tá muito bonito em questão gráfica de 2D, galera, sério Bom, vamos lá então, né O A aqui é pulo duplo O X é a nossa querida espadinha Você movimenta por aqui, mexe a cama pela lógica direito, tá Aqui a gente tem o nosso Menuzinho Ok Resume, settings, menu Prisoner's color, nothing worth mentioning, except maybe a vague width of dead rat Rusty sword Weapon 120 de dano Kill, kills things, sometimes As vezes mata alguma coisa Beleza, LT e RT Aqui a gente não muda nada A gente tem o nosso querido mapinha aqui Se a gente apertar o botãozinho do coisa Barra de HP, beleza Bom, vamos lá, galera Bom, pessoal Primeiramente Gostaria também de anunciar pra vocês aí A questão de Se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal também Ok, clicando aqui embaixo E caso você queira apoiar o canal Do Paraíso Celestial aqui, né O canal do Imperius A melhorar Cada vez mais Nós possuímos agora um padrinho, tá E caso você goste do meu trabalho E você quer que o canal cresça Você pode estar ajudando O link é esse daí Que vai estar no cantinho pra vocês aqui Scanner da sua telinha Beleza, mas o link do padrinho Também tá na descrição do vídeo Mas vamos lá Oh, sim Eu vejo o problema Eu suposto que você não pensou De encontrar você De volta aqui Mas provavelmente Você deve ter uma notícia Você não pode olhar Eu ainda não entendo Foi assim Isso com as ordens Por um tempo Cara, eu achei O visual desse boneco Muito foda, velho Vamos lá Beginner's bow Secundário apon Ok Olha que foda Shield Eita porra Ah O B rola Galera O B rola Olha Temos aqui Olha Bloodprint Acquired Acquired Bloodsword O que será que é isso, hein? Vamos dar uma olhada aqui Bom, não sei Que eu possa ser isso daí Mas vambora Galera Eu gostaria também De agradecer Aos dois Padrinhos recentes Do canal Que é o canal Mega O Rodrigo Muito obrigado E ao André Muito obrigado mesmo Pelo apoio de vocês Galera É de extrema importância E podem ter certeza Que todo esse apoio Que vocês estão dando aí Eu vou usar Para melhorar o canal Cada vez mais Ok Nossa primeira meta É conseguir o Paint De Memória RAM Para a gente Melhorar nossa qualidade De renderização E ao mesmo tempo Poder fazer com que As nossas lives Fiquem mais fluídas Beleza Vambora O que será que é isso aqui Teleporter Você não tem unlock Outro Teleporter Ok Ok 1 Plus Increase Active Skill Damage Reduce Decodown Timer Nice Nossa galera Dá para a gente subir Muito aqui Mano O cenário Está muito bacana Você fica apertando RB aqui Será que você só fica apertando A porra é essa Bom A gente não tem nada Para a gente fazer aqui Olha que interessante Tem um timer Que a gente tem ali Que a gente está jogando Já faz 3 minutos Eita porra Para quem curte Galera Tipo Um Dark Souls Eu ouvi dizer Que tipo Em questão Olha só Que foda Isso daqui Cara Você viu isso aqui Não mano Olha Electric Whip Ah Tem Tem certos tipos de portas Pessoal Que a gente está vendo aqui É Que tipo Funciona como se fosse Um Metroid mesmo Entendeu A gente vai Pegando isso daqui Para abrir Certos tipos de portas Que precisam de uma Abertura elemental Igual no Metroid A gente tinha isso Mas era em questão De míssel Olha que foda Cara Increases your health Increases your weapon damage Increases active skill damage And reduce the cooldown timer Vamos pegar esse força Porque a gente gosta De números altos Olha Essa granada De congelamento Que foda Cara Muito da hora Cara Essa portinha Que a gente precisa De mil Para abrir Olha só Sturdy shield 2 Weapon damage Blocks attacks And stun The attacker Ok Não Não quero Eu gosto de bagulho De dano Você não pode A porta Não pode ser aberta Caralho Sério Mano Eu estou Viciado Eu sou muito viciado Nesse tipo de jogo Galera Puta Tomei hit kill Na cara Body Desecrated You are lost Your soul Caraca Mano Será que tem como A gente pegar Ah Tá Se a gente morrer Por exemplo Pessoal Agora eu que entendi Se eu morrer perto De alguma coisa Daquele que a gente Estava tentando apertar O RB lá É A gente consegue Reviver É o que parece Olha que interessante Isso Cara Ah não O polo a gente já tem Caraca Maluco Os bichos De ronca Acabem pra porra Disso aqui Porra E o mapa Parece que muda Galera Também tem isso Nosso primeiro run A gente durou 4 minutos É alguma coisa Cara A trilha sonora Eu achei fantástica Sério Tá de parabéns A empresa Porra 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 É muito Castelvânia Só que tem uma pegada De Dark Souls Um pouco mais difícil Nossa Muito foda Galera Vocês que curtem RPG Também São apaixonados Por esse tipo de jogo Assim como eu Vão apaixonar Nesse jogo Sério Olha aí Um balzinho Guys A Whip Nível 3 Nice Não Tio A gente Tá precisando De HP Né Guys E aí Olha mano Sensacional Velho Teleporte Uma outra pegada Desse joguinho Aqui também Pelo que eu vi Ele lembra um pouco O Rogue Galaxy Pra quem tem O Rogue Galaxy Na Steam Vai saber que joguinho Que é esse que eu tô falando Parece que é uma pegada De run Tá ligado Você vai Olha A gente vai correndo Tá ligado Até a gente Até a gente Vem onde que dá E por aí vai Nossa Você perdeu 7 céus Realmente Negan Ó Mudou de novo Aqui ó É um lugar estranho Isso vai ser muito Pronto Quando é Pronto Sim Sim Claro Você está trabalhando Né Como tudo O resto Eu acho Tá falando sobre a empresa Que tá trabalhando No jogo Ainda é muito bacana Isso Cara Cara É sério Tá muito massa Esse jogo Galera Muito massa É Esse jogo aqui Pessoal GameStats Esse jogo Abriu as portas Para o novo Quadro Nosso Aqui no canal Que é de primeiras impressões Em alguns jogos De Your Last Success Tá bom E eu espero Que vocês Curtam Que eu vou estar Trazendo diferente Para vocês Também Beleza Olha Pegamos dois Bagulhetes Aqui A gente tá Afogado A gente não vai Precisar Mas é isso aí Cara Eu sou muito Amante desse tipo De jogo Vocês não tem Ideia Comenta aí embaixo Pessoal Nos comentários O que vocês Acharam Beleza O que que é isso aqui Não faz nada Não dá pra gente saber Também o que que é Ainda Pessoal Ah Eu acho Que a gente se morresse Perto de alguma coisa Desse tipo Ah não Na verdade Isso daqui Alguma coisa A gente tá subindo ali Não abre também Mas vamos embora One hit Então quer dizer Que se eu quebrar Uma porta Desse tipo Eu fico Com uma guia De marcado De one hit Então tem que matar Dez inimigos Antes de eu Tomar um hit Deu pra entender Deu pra entender É exatamente isso Pessoal Exatamente isso Vamos fazer mais um Run aqui então Pessoal Só pra gente ver Um pouquinho mais O jogo Se vai mudar Mais uma vez O mapa Provavelmente Vai mudar Mudou A gente tem que tomar Cuidado com aquilo ali Ele é bem pegada De Castlevania Com Com Dark Souls Metroid Velho Muito Muito bacana Cara Eu acredito Que muitos de vocês Aqui no canal Que acompanham O Diabo E tudo mais Eu tenho certeza Que vocês vão acabar Apoionando no game Assim como eu Cara Eu tô Viciado A gente consegue Encontrar melhorias De arma aqui Olha só Que bacana Cara Everything is for sale Olha só Velho A Questão De De música Muito bom A trilha sonora Tá Muito bacana É E eu tô jogando No controle Viu pessoal A galera falou Que no controle É bem melhor A gente tá jogando Que no teclado Aê Blood Sword Olha só Velho Meu Deus Vamos ver Que agora ele tá fluindo Hein galera Agora o bagulho Tá fluindo aqui Mais um Porto Pra nós Kunai Throwing knife To Causes bleeding Turn 31 de damage Durante 2 segundos Target The attack Automatically Automatically Target To the closest Enemy Não vou pagar Isso não Vai Vamos juntar Pra gente Comprar uma arma Da hora O ano The Throne Of the Condamed Condamed Vamos sair Aqui Será que é um Boss A gente Dá uma Olhada É É um Primeiro Boss Cara Olha só Que da hora Galera Eu sou o Collector E eu sou o Closest Thing Que a Comprar E você Vai Aqui Eu sou Interessante Ah não Ele é um Coletor De Almas Aquelas Coisinhas Azuis Que a gente Pega Quando a gente Mata O Mob Não é Boss Não Olha só Que interessante Cara Ele vai Melhorando Com Olha Healing Potion Nível 1 A gente Precisa De 5 Almas Para poder Liberar Isso Esse aqui Precisa De 60 Olha Que Foda Olha 25% De ouro Você recupera Quando você Morre Muito 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 Aí vai Abrindo as Balacotai Aqui Galera Vocês estão Vendo Aí Everything You buy Here Is Your Forever Not Even Death Can Take It From You Simple But If You Want More Power Then Bring Me More Seals Now Prisoner Prisoner Out Of My Sight Your Presence Grum Tiring Vixe Caralho Ah Eu Tenho Que Utilizar Tudo Tudo Quer E Abre Interessante O que é Isso Aqui Use Interact Health Restored Olha só Velho Muito bacana Mano Eu to apaixonado Pelo game Galera Vocês vão Podem ter Certificado Que Eu gosto Muito Desse Tipo De Jogo The Throne Of The Count Mad Bom Galera Eu vou Ficando Por Aqui Então Deu Para A gente Dar Uma Boa Conhecida Beleza Prometo Trazer Para Vocês A continuação Desse Jogo Aqui No Canal Vocês Podem Ter Certeza Que Caso Venha Encontrar Algum Boss Pode Ficar Tranquilo Que Eu vou Gravar A Luta E Trazer Para Verem Como Mercado De Jogos De Plataforma 2D Com RPG Raramente A gente Vê Um Jogo Nesse Estilo Que Possa Ser Equivalente Comparado Com Castlevania Simple Of The Night Que É O Nosso Querido Glorioso Jogo E Tudo Mais Por Conta De Ser Um Puta Game Então Eu Acredito Que Dead Cells Ele Pode Não Chegar Lógico A Passar Aquela Obra Prima Mas Pode Te Trazer Horas E Horas De Lembranças De Isso De Verdade Vamos Aqui A gente Pegou Um Item Dá pra A gente Trocar A arma 172 De Damage Essa Aqui Dá Não Take Your Blueprints To The Collector Unlock New Itens Ah Tá Eu Levo Isso Daqui Pro Coletador De Almas Lá Ele Pega Novos Itens Pra A gente Libera Interessante Mas Como eu Tava Dizendo Pra Vocês Galera É Um Jogo Muito Promissor De Verdade Eu Que Sou Muito Fã Disso Daqui Olha Só A Questão De Sangue Amém Eu Que Sou Fã Desse Tipo De Jogo Sabe Metroid Castlevania Eu Tô Apaixonado Mega Man Bom Galera É Isso Daí Vou Ficando Por Aqui Então Com Dead Cells Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado O Jogo Tá 27 90 Se você Quer Comprar Ele Agora Para Você Adquirir E Quando O Jogo Sai Você Não Precisa Gastar Mais Nada Eu Acredito Que Algumas Coisas A gente Vai Ganhando Quando O Jogo For Liberado Direto Para A gente Tranquilo Então galera Não Não Tchau Tchau Tchau